Maringá 2, Flamengo 0. Mais um vexame pra conta desse elenco do Flamengo, pra conta dessa diretoria do Flamengo. Após Vitor Pereira ser mandado embora, nós torcedores esperávamos o que? Que o time pelo menos entrasse com vontade dentro de campo. Pelo menos com vontade, já que a técnica não tá vindo há um bom tempo, pelo menos à vontade. Infelizmente o que nós vimos ontem foi mais um vexame desse elenco. Galerinha, vamos acompanhar aqui o Gabriel lá do canal Paparazzo Rubro Negro, link abaixo na descrição do vídeo. Indignado com esse Flamengo, especificamente com o Gabigol. Vamos reagir aqui ao vídeo dele, é um corte de uma live que ele fez ontem, indignado, baixou a lenha geral. Mas antes do vídeo, você que não é inscrito no canal, eu te peço, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá notificações para todos, deixe seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. O Gabigol não é 10, nem aqui, nem na China. O Gabigol não é camisa 10, nem aqui, nem na China. O Flamengo... E hoje a gente vai botar o dedo na ferida dos jogadores. Dedo na ferida. Ninguém tá jogando... Tem muito protecionismo com esses jogadores aí, porra. Muito, muito protecionismo do seu Marcos Braz. Passa a mão na cabeça de jogador, porra. Passa a mão na cabeça de jogador. Marcos Braz é bom de passar a mão na cabeça de jogador. É por isso que tá essa merda aí. É por isso que tá essa merda aí. Pode o YouTube bloquear a palavra de xingamento? Problema. É por isso que tá essa merda que a gente tá fazendo aí. Sem querer... Concordo com o paparazzo. Marco Braz passa a mão na cabeça de jogador, sim. É horrível isso, cara. Sem querer depreciar o time do Maringá. Mas o Flamengo é uma vergonha. Uma vergonha, um absurdo. Seu Marcos Braz, Spindle. Landim tem culpa porque deixa eles fazerem o que querem. Não controla. Landim prometeu, ô Júlio, que ia. Não ia deixar ninguém... Não ia passar a mão na cabeça quando o Flamengo tivesse mal. E passa a mão na cabeça dos caras, velho. Gabigol não é 10. A 10 é do Arrascaeta, Gabigol. A 10 é do Arrascaeta, Gabigol. Você joga com o nome, porra. E aqui eu tenho medo de você não, porra. Vai chegar entrevistazinha e chamar de corneteiro. Corneteiro mesmo, porra. Tá acabando com o Flamengo. Você e os que não tão jogando nada. Vai pra night. Não sei lá o que vocês tão fazendo. Porque dentro de campo vocês não fazem nada. Nada. Milhões pra nada. Ganha um milhão e quinhentos. Faz o que em campo? Ah, vive dos gols. Que pena, Libertadores. Aqui, ó. Aqui. Fala o mesmo, velho. Fala o mesmo. Caguei. Se vai ter os Gabi Panzetti pra falar besteira. Eu cago. Gabigol não é 10. Não é capitão. E não tá jogando nada. Concordo 100% com o Paparazzo. Já tem 9 ou é 10 jogos sem fazer um gol. Pelo que ganha. Um milhão e meio. Isso é uma vergonha, cara. Quem andece vai ter Gabi Panzetti pra falar besteira. Não tenho medo de Gabi Panzetti, não, velho. Não tenho medo de Gabi Panzetti, não. Gabi, é verdade, essa porra. Não tenho medo de Gabi Panzetti, não. Jogador bom é o Pedro. Tá em fase ruim também. Ó, Gabigol. Camisa 10. Camisa 10 é do Zico e do Arrascaeta, rapaz. Tem gol, minha camisa, do Arrascaeta. Milhões pra nada. Milhões pra nada. Tem gol, minha camisa, do Arrascaeta, Gabigol. Aqui eu largo o ar. Sai todo mundo. Fora Braz. Fora Spindle. Fora futebol inteiro. Porra. Todo mundo. Puta que pariu. Vocês não são flamengo, vocês não merecem porra nenhuma flamengo. Acabou pra vocês. Landim é votado. Foi votado e tá lá. Quem prometeu na eleição que não ia deixar acontecer, ia botar pra rua, foi você, Landim. Foi você. Faça alguma coisa. Não adianta só trazer a porcaria do JJ, não. Desculpa falar desse jeito. JJ é maravilhoso. Beleza. Eu tô querendo dizer, não adianta trazer treinador. É isso. Zabafei. Eu precisava falar isso. Que essa porra aqui hoje... Não, foi um vergonha. Desculacho. Desculacho. Meu canal pode ser derrubado. Eu tô cagando e andando. Eu não vou morrer com isso no coração. Falei o que eu queria falar. Não gosto, não gosto do seu Gabigol com a camisa 10. E tá jogando com o nome, não joga porra nenhuma. Já jogou, já fez muito gol no passado. Hoje só sabe chamar os outros de corneteiro. Gabigol, caguei pra você, irmão. Quisero ir na rua. Tomar satisfação comigo, pode tomar. Você e o seu assessor. Pode chegar dentro da frente. Tomar satisfação comigo na rua. E seu pai que gosta de reclamar com o jornalista que falou mal de você. Mimado, p***a. Mimado. Gabigol é mimado. E pode vir as fãsete falar comigo. Passo a bola pra vocês aí. Aí, galerinha. Gabriel do Paparazzo Rubro Negro, indignado com esse momento do Flamengo. Cara, você vê a torcida do Maringá zoando o Flamengo. É o fim dos tempos, cara. É o fim dos tempos. Será que eles não têm vergonha disso? Será que essa diretoria não tá enxergando o que tá acontecendo com o Flamengo? Os jogadores sem compromisso nenhum. Tem que melhorar muito pra essa temporada. Eu, como torcedor, estou envergonhado com esse elenco. Qual é a sua opinião, galerinha? O que você acha da indignação de Gabriel do Paparazzo Rubro Negro? Coloque nos comentários abaixo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações, Rubro Negroes. Isso aqui é Flamengo. Até a próxima. Tchau.